Olá belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe duas ideias fantásticas para a decoração do seu Halloween. A criançada vai amar e é muito divertido se você chamar os seus sobrinhos, seus filhos, seus netos para fazer esse artesanato junto com você, tá? Confira aqui e fique comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá? E não esquece de deixar aqui nos comentários me contando o que você achou da sua ideia. Da sua ideia, não da minha ideia. Bora lá, vamos começar a diversão de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.